Oi gente, tudo bem? Eu vou responder hoje uma pergunta que algumas pessoas, na verdade várias pessoas fazem na Ranova, né? Porque o pessoal vem pra cura da alma e expansão de consciência e existe algo em alguma área da vida que precisa e pode melhorar, né? Então muita gente pergunta sobre a chave do sucesso. Qual que é a chave do sucesso? Sucesso profissional e sucesso financeiro. E isso é muito contra-intuitivo, não é muito óbvio pra muita gente, porque não é talento. Primeiro que talento é uma coisa que nós somos agraciados e agraciadas com talentos natos, mas talento é potencial. Se a gente não desenvolve, ele não se transforma em nada, né? Não vem pro mundo. Então, na verdade, a chave pro sucesso é disciplina, é prática. Prática traz a perfeição, né? Então não adianta só teoria. Tem que estar no mundo praticando e fazendo, porque senão não vai haver sucesso na vida. Então tem muita gente que nem é tão talentosa assim, mas é disciplinada, é dedicada e vai longe. Agora, tem pessoas talentosíssimas que entraram dez vezes na fila do talento e nasceram super agraciadas e não fazem absolutamente nada pra manifestar esse talento. Então essas pessoas não vão ter sucesso, porque talento sozinho é potencial. Não adianta também só ficar estudando e ler e ficar na teoria. Se você não for pro mundo, pra prática, a teoria sozinha, por si só, é potencial não manifestado também. Então, a chave pro sucesso financeiro e profissional é prática. Quem se dedica vai longe. A vida responde, a vida traz de volta. E não adianta achar que só talento resolve a vida de ninguém, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar, respondendo a pergunta. Compartilha o que vocês acham, né? Em relação a essa diferença entre talento barra potencial e sucesso barra prática, manifestação e disciplina principalmente. A gente vai se falando. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.